Isso aí é causa, Clínica, ou é uma fato de ele dizer verdade? É verdade, é verdade. Uma vez, eu peguei um romari e fui para a Partida do Norte. Levei o Chico comigo, meu filho, o Chico. Cheguemos na Partida do Norte, eu não fiquei na igreja nova, fui na igreja velha. E eu estava rezando um terço, e o Chico não queria nem saber de reza, de nada. Aí, quando eu estava no meio do meu terço, ele chegou e bateu no meu ombro. Tum, tum, no meu ombro. Eu peguei, falei, o que foi, Chico? Estou rezando. Tem um santo feio lá no canto, pai, o pé dele está cheio de dinheiro. Era o santo expedito, santo expedito. Aí, falei, Chico, você não está pensando besteira. Não, é, rapaz, pai. Só vi que o pé dele está grosso de dinheiro. Beleza. Terminei a minha oração, voltei para a igreja nova. Quando chegou na estrada que nós retornamos da viagem, o Chico começou a comprar, esse copo para mim de lata, e não sei o que, salgadinho. Chico! E eu não dei dinheiro para você? Ele falou, pai, só me deu dez anos. Falei, mas dez anos é um salgadinho, é uma cerveja que você pegou. E eu não dei dinheiro. Lembrei, no bençoado santo, ele que rapou o pé do santo expedito. Fale para você com firmeza, ele rapou o pé do santo expedito. Vem embora com dinheiro. E eu? Vem embora com um troco no bolso ainda, meu velho. O Chico é malandro. Roubou o santo expedito. Acabou. Fim de papo.